Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei do Senado, do senador Neudo do Conto, composto de dois artigos, tensiona estender o limite de idade de dependência econômica para efeitos do Imposto de Renda de Pessoa Física. O artigo 1º altera a redação de incisos anteriores, a fim de que filho, filha, enteado, enteado, irmão, neto, bisneto e menor pobre que dependente do contribuinte, tenha aumentado a idade limite de dependência para 28 anos. Caso estejam cursando curso superior ou escola técnica de segundo grau, a condição poderá estender-se até 38 anos. Na justificação, o autor invoca a mudança de paradigmas de expectativa de vida e a maior necessidade de especialização para que o indivíduo possa competir no mercado de trabalho. Segundo ele, a proposta seria uma decorrência lógica da evolução social que retém os jovens por mais tempo sob dependência econômica de seus pais ou manutenedores. Análise. A competência da CAE para opinar sobre a matéria está amparada pelo Regimento Interno do Senado. No tocante à constitucionalidade, a competência da União decorre dos artigos 24.153 da Constituição. Em relação ao mérito, a Lei nº 9.250, ao estabelecer uma idade limite baixa, a partir da qual, mesmo subsistindo de fato a dependência econômica, os gastos realizados pelo contribuinte não mais poderão ser deduzidos à base de cálculo. A limitação imposta pela legislação tem efeito evidentemente arrecadador, pois reduz o universo de despesas dedutíveis, ampliando a base de cálculo do imposto, desconsiderando o princípio da capacidade contributiva. Evidentemente, a medida só beneficiará aqueles que, de fato, arguem com as despesas, como a manutenção do filho enteado ou pessoa juridicamente pobre. Dessa forma, caso o dependente alfira receita própria, a declaração de dependência econômica só será benéfica ao contribuinte, caso os valores recebidos pelo dependente sejam inferiores às deduções permitidas. Ante os argumentos expostos, o voto do senador Benedito Lira é pela aprovação do projeto nos termos da emenda, da seguinte emenda. Deste aos incisos 4 e 5 do artigo 35, a seguinte redação. Em 35, 4. A pessoa pobre até 28 anos que o contribuinte crie e eduque. Se menor de 18 anos, do qual detém a guarda judicial. Ou se maior de 18 anos, o qual detinha a guarda judicial desde quando menor de idade. O irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de qualquer idade, quando em capacidade física ou mentalmente, para trabalho até 28 anos. Se menor de 18 anos, o contribuinte retém a guarda judicial. Se maior de 18 anos, o contribuinte detinha a parte judicial desde quando menor de idade. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, senador Francisco Dornelis. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o projeto e a emenda número 1. Votação é nominal. Como vota o senador... Eduardo Suplicy. Com relator, Sr. Presidente. Senador Humberto Costa. Senadora Vanessa Graziottin. Senador Pedro Taques. Com relator, Sr. Presidente. Senador Aníbal Diniz. Com relator, Sr. Presidente. Senador Ricardo Ferraço. Senador Francisco Dornelis. Voto conhecido. Senadora Cátia Abreu. Com relator, Sr. Presidente. Senadora Luísio Nunes Ferreira. Sim. Senador José Agrippino. Senador Jaime Campos. Senador Flecha Ribeiro. Senador Blairo Maggi. Com 13 votos, sim. Com 13 votos, sim. A comissão aprova o projeto com a emenda número 1.